Para quem não conhece, Banda Dede Carvoeiro, somos aqui de Congonhas, prazer enorme, critério isso aqui, mais uma vez estar com vocês, quem não conhece o nosso trabalho, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, temos alguns materiais também no YouTube, arroba Banda Dede Carvoeiro, será um prazer interagir com vocês, quem está filmando, quem está fotografando, marca a gente lá, ok? Você é um grande, e o seu coração, sentou um open bar, Ele dizia, deixa a gente lá, e quais får você ficar. E não, você está, deixa a gente lá, e quais isso vai mudar, A gente quer queza a gente lá, que a gente não tem, A gente quer queza a gente, a gente quer, e não, E quem quer queza a gente, a gente quer queza, Even let die Vr woodward of them On the internet you are We don't gotta talk to you Got to do this well We could not give you whatever time Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Guns N' Roses Agora vamos mais um clássico Only Time to Tell, da banda Asia Ah, 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 ah You leave me now It's in your eyes There's no disguise in it It really comes as no surprise To find and to plan it all my love I see you now Got something It's exciting It's time to run You can't let all live and know by now Show us the sun across the sky That's why it's over Just like the tears The tears to time We all burn All the time you tell You're on your own Tire no rail You're the king of me too It leads me sweet to run to me We'll talk to you when I die The love shows the sun across the sky This light is over The dark is like the tears The tears to die It's the old world The old world You're living now It's in your eyes There's no that's rising Your dream becomes a slow surprise To plan it, to plan it on our love I see you now It comes so deep But it's a setting You're not starting out The things that I will have hope About now Sure as the sun across the sky This light is over Lost like the tears Is the tears to die In your home For the time you tell it on your own A CIDADE NO BRASIL 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 You better forget it Ooh, you better It's what I think I want to leave you It's you and I can leave you You better forget it Ooh, you better No, baby, try to take it Just leave it, leave it You better be what you want to see The experience is the only way You'll never know She's an easy lover To get a hold of you, believe it Like the water Before you go into below your knees She's an easy lover To take a hold of you, believe it Like the water And just try to make it safe You're the one I want to hold on Oh, you got to hold on You better forget it Ooh, you better Why don't you think there was another She was another She was another Better forget it Ooh, you better Ooh, you better Oh, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus She's an easy lover To get a hold of you believing Like the water Before the moment you'll be on your knees She's an easy lover So take a heart but you won't feel it She likes the water Before the moment you'll be on your knees She's an easy lover To take a hold of you believing Like the water Before the moment you'll be on your knees She's an easy lover So take a heart but you won't feel it Like the water And I'm just trying to make you see She's an easy lover She's an easy lover She's an easy lover And I'm just trying to make you see Obrigado. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Vamos lá Welcome to your life There's no time There's no time There's no time It's my own design It's my own Hold your hands Hold your hands while they won't come to be down When you lay our love behind you So glad we must have made it So sad that everybody wants to know guitar solo guitar solo And you're not You're so happy and that everybody wants to know Música 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 So if you can tell by the way you take my one who wears a man, the time and time Is it love, love and try, who is a lie, just I don't want you with the right It's okay, you don't make a run away He can trust, the other still, and the stars are better than me Little little baby, little little baby, little baby, still alive, still alive Little little baby, but everybody's sick here, still alive, still alive High, 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 still alive, still alive I'm still alive I'm still alive I'm still alive Somebody help me Somebody help me I'm still alive Somebody help me I'm still alive I'm still alive O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Mãozinha lá em cima. Amém 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 Mendes Madrius Mendes Madrius Sabras Uma nacional para vocês cantarem com a gente Olá Amém Canta aí Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha dó e gaste vida Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga No, senhor, 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 senhor Pare no sistema, alguém me desconfigurou Para onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fundo em lugar de articulação Até achava que aqui bate no coração Arraba é orgânico É tudo programado E eu achava que tinha me libertado Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha dó e gaste vida Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, 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 senhor Pausa para a água Gente, o tecladista está dando pane seca Alguém tem um meia aí? É, nós vamos tocar uma aqui, quem tiver menos de 30 Essa aí tocou na minha época de garotão, hein? O Diego conhece, hein? Vamos lá Só para cantar junto? Eu tava lá Ela também, ela também estava ali Tava parada aí, olhando para mim A conversar com o chegado bem do meu lado Encorajando a chegar junto com ela Fala pra ela sobre a minha intenção Eu disse que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo, um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou no cabeção O rosto lindo, um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou no cabeção Que me virou Que me virou no cabeção Que me virou no cabeção E o piscinho dela Recende a luz do sol Nos olhos dela Indicando a direção Caminhando ao vento Os raios sempre atentos A seus movimentos Que me virou no cabeção Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de virar no cabeção O rosto lindo, um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou no cabeção Um rosto lindo, um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou no cabeção Que me virou no cabeção Que me virou no cabeção No piscinho dela Refletir a luz do sol Os olhos dela Indicando a direção Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos A seus movimentos Que viração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo Sobre essa condição Dessa história de virar no cabeção O rosto lindo, um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou no cabeção O rosto lindo, um sorriso encantador Que me virou no cabeção Que me virou no cabeção Que me virou no cabeção O rosto lindo, um sorrisoacion Que me virou Bó Já estamos no nosso time, antes da saideira Gostaríamos de agradecer imensamente a toda a diretoria do Golaço Por esse convite, por essa oportunidade Por poder fazer parte dessa grande festa Crescendo a festa de nome já na nossa cidade Muito bom, muito obrigado também a toda a organização Os meninos que estão aqui na técnica, Filipão, valeu pra caramba E claro, vocês estarem sempre aqui, cantando Passando essa energia boa Muito bom, muito obrigado pessoal Até uma próxima E vamos de Raul? Vamos ou não, ninguém pediu? Boa! Eu prefiro ser essa metamorfose amante Eu prefiro ser essa metamorfose amante Do ter aquela velha opinião com a minha palma nasceu de tu Do ter aquela velha opinião com a minha palma nasceu de tu Eu quero dizer Agora eu pus tudo o que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose amante Do ter aquela velha opinião com a minha palma nasceu de tu Do ter aquela velha opinião com a minha palma nasceu de tu Do ter aquela velha opinião com a minha palma nasceu de tu Do ter aquela velha opinião com a minha palma nasceu de tu Sobre o meu som, eu não sei o que eu sou Ver aquela velha ouvida na tua bagaça Sobre o meu amor Sobre o que eu nem sei que sou Se hoje eu sou estrela, a manhã já se apagou Se hoje eu te odeio, eu não tenho dor Eu não tenho dor, eu não tenho horror Me faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo constante Quero viver, essa meta é uma pausinha de paz Ter aquela velha ouvida a forma nasceu Ter aquela velha ouvida a forma nasceu Ter aquela velha ouvida a forma nasceu Agora sim, ó Eu prefiro ser essa metamorfose em amor Eu prefiro ser essa metamorfose em amor Eu não quero ter aquela velha ouvida a forma nasceu Eu não quero ter aquela velha ouvida a forma nasceu Eu não quero ter aquela velha ouvida a forma nasceu Eu não quero ter aquela velha ouvida a forma nasceu Festa sua soube Festa sua soube Festa sua soube Eu não quero ter aquela velha ouvida a forma nasceu Eu não quero ter aquela velha ouvida a forma nasceu